Fala pessoal do canal Corte do John. Estamos aqui hoje no Tagová para fazer algumas brincadeiras valendo dinheiro. Uma, se a pessoa acertar as 10 fotos que nós vamos mostrar de pessoas aí conhecidas, ela leva R$50. E vamos distribuir também brindes e fazer uma outra brincadeira. Opa, já começou o John. Estamos aqui com... Letícia. Lucas. Neymar? Isso que é difícil, hein? É o Getúlio Vargas. É o Getúlio Vargas. Não sei. É um dos dois. Você já aceita. A gente vai aceitar a sua... Ani e Tom. Michael Jackson. Passa também. Rapaz, se vocês passarem isso aqui... Esse eu não sei quem é, cara. Bicho, vai fazer uma luta agora, velho. É o Popó? É, pô. É o Bambam. Desafiante, pô. É o Bambam? É, né? Para de ser duvidoso, cara. É, Bambam. Não, cara. Sacanagem, cara. Esse aqui é um dos presidentes mais importantes dos Estados Unidos. É o Brian Lincoln? Exatamente. Para com isso. O cara sabe, velho. O cara sabe. Fica de brincadeira, velho. Isso parece ibanês. Parece mesmo. Cara, não se passa a menor ideia, velho. Não sabe. Não sei. Um dos caras muito importantes da Segunda Guerra Mundial. Sim. Vamos voltar nos outros. A gente... Vou te dar uma dica. Vice-presidente do Brasil atualmente. É o Lula? Quem? Nem sei quem é. Cara, você te fala que eu não sei. Agora a gente vai ser zoado. Agora a gente vai ser zoado pra caramba. Vice-presidente do Brasil atualmente. Nem sei quem é. Cara, você te fala que eu não sei. Que burro da Zero Pre. Parece um pouquinho muito burro, não é? Calma, é o... É o Alckman. É o Alckman. Nossa, meu pai assistiu, você vai me matar. Você é a vergonha da confissão. Isso. Dá uma dica, cara. Volta no avião. Celso Dumont? É. Caralho, João. Aí eu vou abrir 30 segundos. Um, dois. Uma hora depois. Dez. Não estudo história, não estudo história. Dois mil anos depois. Fala a primeira letra, fala a primeira letra. Faltam dez segundos. Pode falar. W. W? Falta... Cinco. Quatro. Três. O Alachim, então. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Pois é, o Winston Church. Nossa, papão. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. A gente acertou nove de dez, foi bom, né? Muito bom, muito bom. Tchau, mamãe. Tá bom. Obrigado, é um brinde que a gente está dando para os casais que participam, tá? Fala sua rede social. Essencial.lazy. Meu é Italo, Bruno, posso ir. É, mano. Lucas com dois um, underline Monteiro com dois O. Fechou. Valeu. Valeu.